Música 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 Aí Douglas Aí seu merda Música 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 essa palavra que é feia pilantra. Aquele verme do Douglas. Além dele quebrar a minha lanterna. O que que é esse peatão aqui na frente? O que que tá fazendo aqui, Sombra? Tá me perseguindo agora? O que que tá fazendo aqui? Mete o pé, mano. Não viu que os caras já invadiram a casa aqui e puxaram a minha casa? Ô, você eu não quero nem papo. Vai, só tá vendo a minha casa. Vai, só mete o pé. Isso aqui é, nós vamos trabalhar aqui. Ó, se eu pegar vocês aqui na frente da casa, tchau pra vocês. Vou começar, mano. Passa um serviço aí que eu tô bem louco pra trabalhar. Não, eu vou fazer uma carninha então, pode ser? Então fechou. Eu vou conversar com aquele imundície aqui, tá preso aqui. Ô, Gordão, vai lá pro canto lá. Vai lá pro canto. Senta aí. Senta aí. Senta aí, gordinho. Nós tamo mais gente aqui embaixo, você vai levar um pau. Que que tu vai invadir a casa aqui? Eu te conheço? Como é que teu nome? Não, não posso falar. Você não vai falar? Cara, eu só vim só ajudar o Douglas, cara. Cadê? Cadê ele? Por que que eu chamo ele agora? Tá, tu não pegou ele? Você não é o bãozão? Tu não pegou ele? Não, não peguei ele. Se eu pegasse ele, ele já tava morto. Ele, ó, só vim fazer ele com ele aí, cara, porque ele pediu. Ó, gordinho, tu vai trabalhar 24 horas aqui. Só pra você pagar a merda que você fez. Por que, cara? Se você quiser sair desse quarto. Cara, eu não fiz nada. Tira esse pano da cara, cara. Não, não vou tirar. Tá tapando por quê? Não, não posso tirar. Por que que você não pode tirar? Não, porque eu não faço esses bagulho, cara. Minha família daí vai ver meu rosto daí, vai achar que eu tô vandando. Não, mano, cê tá invadindo a casa dos outros, você é ladrão. Não, eu não sou ladrão, cara. É ladrão sim, invadiu a casa, mano, invadiu a casa, já é ladrão. Tá, mas é, eu não roubei nada, por que eu sou ladrão? Não roubou, mas vandalizou o bagulho. Eu não fazia essa tatuagem aí, gordinho. Eu não faço essas coisas aí, tá ligado? Eu vim pra dar a mão pro Douglas que ele pediu, e daí agora eu vou me lascar por causa dele. Se tu não quiser levar um pau, mano, tu vai tirar esse pano da casa e tu vai lá trabalhar. Vai, vai que na cadeia também os caras dão serviço. Tá, mas eu tenho que tirar o pano mais. Você escolhe, você quer ir pra cadeia ou você quer pintar a casa? Eu vou ter que tirar o pano da casa daí. Você pode tirar o pano aí e você vai pintar a casa lá, se quiser sair daí. Vai, vem trabalhar, vamos. Vamos, rapaz. Vamos, que eu não vou nem falar muito contigo, senão é poucas ideias. Vai lá, pega o rolinho lá e trabalha. Tá me tirando pra boca aberta agora? Vamos, mano. Pega o rolinho aqui e só vai pintar. Bora, rapaz. Quebra esse piso aí direito, mano. Entrar na casa dos outros pra fazer merda, cê é bom, né? Vai, cara, vai. Quebra esse piso aí, senão tem que tirar... Não pega esse martelo que é bom da cabeça. Ei, ei. Pai direito o bagulho aí, mano. Se você quebrar esse aqui, você vai... Olha, vai fazer esse comer com os dentes agora. Agora, agora sobrou tudo pra mim. Tá, tu vai ficar reclamando? Todo mundo olhando aí e eu me lascando aqui. Quem mandou tu invadir minha casa, mano? Pra sua vez, cê... Vai, mano. Trabalha aí o bagulho aí, ó. Arranque os dentes. Ó, que esse vagabundo fez aqui, ó, mano. Ó, me escreveu um monte de coisa aqui, ó. É hoje, família. Vou escravizar aquele gordinho, mano. Quem mandou ele invadir minha casa? Eu tô, olha. O ponto da vida, mano. O cara vem pra trabalhar, fazer um bagulho da hora, né? Porque esse meu aqui, galera, não pode deixar passar batido, né? Um vagabundo desse vem fazendo merda aqui. Subiu no telhado, vai se quebrou no telhado aqui. Não dá pra deixar barato, mano. Bom, família. Trabalhar, pintar casa, fazer tudo isso aí, né, mano? E acompanha hoje, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal aí. Tamo junto, minha família. E, ó, bora que bora. E, ó, bora que bora. É, tá bonzinho, né, mano? Tá gostando de trabalhar, né? E aí? E recame pra ver? Você não te bota a tua cabeça aí dentro aí. Só pra mim. É pra você aprender, mano, a não fazer merda na casa dos outros. Cara, eu nem te conheço, mano. Como é que tu invadiu minha casa? Eu já falei pra tu que foi o culo do Douglas, velho. Ei, não fale, só trabalha aí, cara. Só trabalho. Vou te escravizar. Chame aquele vagabundo, aquele Douglas lá. Tu vem que é atrás dele? Tu que é o amigo dele? Eu vou enfiar você e ele dentro desse balde, ó. Mas, credo. Cara, esses são bunda mole mesmo, cara. Pode, por favor, vou botar esse crédito trabalhar 24 horas aí, ó. Tá calma, pelo amor, tá essa aqui. Só vai parar amanhã, 6 horas da manhã. Pode trabalhar de noite, mano. Vou ficar aqui, tá? As armas, sem comer, sem beber água. Não, é, escreve. Eu já vou, mano. Cara, vem. Fazer merda na minha casa aqui. Eu já falei pra tu que foi o culo do meu, cara. Só trabalho, só trabalho, mano. Bota a mão aí. Ô, gordinho, você tá fazendo só isso aí, mano? Não tem, não tem ferramenta. Ô, gordinho, aí também não dá, né, mano? Não vai fazer o... Além do que eu tô fazendo aqui, nem tinha que tá aqui... Tem tudo que é o quê? Pô, agora você tá mais pra falar comigo, rapaz. Ah, é assim que funciona as coisas. Nossa, vai falar comigo, mano. Ô, caralho, vou te mal tratar o dia todo hoje. Ô, tem que botar no squad isso aí, mano. Seguinte, então vai lá com palhinha. Vai com palhinha, vai com a ferramenta. Ah, não, ah, não dá um serviço desse aqui. Não dá, mano. Não, então vai com palhinha, então. Ô, quer fazer no zóio mesmo, mano? Quem mandou tu vir aí pichar meu muro? Eu já falei com o Douglas. Aqui é a prefeitura, mano. Tá todo mundo te olhando aí, ó. Você trabalha direito, meu. Ô, o gordinho tá fazendo no zóio, mano. Eu vou abandonar, cara. Eu vou abandonar, vou pegar ele. Não, tu não tem o que fazer, gordinho. Se você sair na pernada, eu te pego... Quando você der dois passos, já tô em cima ali. E o Douglas, por que tu não via o Douglas? O Douglas é vacilão, né, mano? Ó, vou dar uma amizade ao teu trabalho, mano. Se não tiver bom, vai ter que fazer de novo. Quase cinco horas da tarde, não deu pra fazer quase nada hoje, mano. Que eu não trabalhei. O que que os piados estão fazendo aqui? E aí, rapaziada, como é que tá aí? De boa? Porra, se vocês verem o gordinho colocando o piso lá, tudo nos olhos, mano. Sério? Tá fazendo uma... Se jogar uma boliquinha assim, vai fazendo assim... Não, tá pensando, cara. Feio de ver, cara. Oi, e aí? Vamos lançar o churrascão, vai? Ah, vou lançar, viu? Pô, me diz uma coisa, mano. Pra qual que é o presente? O outro, ele já sabe tudo, né? E aí, mano, como que é você saber que você não ganhou um mini ponto? Não, mas você vai pegar emprestado, né? Ou vai pegar assim, sem pedir mesmo, né? Tem que aprender também, né? Se é menor, né? Deu menor, tem que esperar a vez, né? Não adianta. Vai dever ter, né? Mas a GoPro, parece que vai pegar a preferência, né? É. Eu vou lá embaixo, mano. Eu vou ficar em cima dela, senão daqui a pouco ele dá no pé. Aí ele foge do serviço. Mais um dia de trabalho, né, família? Sábado e domingo vai ser só pauleira. Estamos terminando a casa antiga lá, né, pintar e fazer o piso. Muitas coisas, família. Quando você mora de aluguel e você assina um contrato, você tem que entregar a casa do jeito que você deixou. E aquela casa lá, mano, nossa, foi muito abacalhado esses últimos dias. Então eu tô indo pra lá agora, deixar a pintura da casa pronta. O piso, né? Aqui, ó, a caminhonete é muito pesada. O piso do cara lá já era uma merda. Eu entrava com a caminhonete e quebrei tudo o piso, mano. Então eu tô trocando piso, pintura. E eu e o Trinca aqui, né, Trinca? Hum, hum. Fica só resmunga. Não é, Trinca? Não é, Trinca? Como é que tá a situação, hein? Não, tá bala, né? A situação tá virada. Eu falo uma reflexão pra galera aí. Ah, o dia tá lindo, né, cara? Vamos na praia, quer dizer, vamos pintar a casa, né, cara? O dia tá lindo, crime ensorarado. O dia tá lindo, hein, família? Olha ali. Você é louco, mano. Tem uma nuvem no céu. É uma hora que esteja assim amanhã, porque amanhã é dia de gravação. É dia de nós sair pro rolezão, fazer os vídeos e meter o louco, né? Ó, cheguei na casa antiga aí. Aqui não dava nem pra ficar parado, né, mano? Porque senão azeda. Menos a gente aí, os bota aí e ferra com nós. Quer dizer, qualquer coisa que você estaciona... Vem lá, vamos conhecer a casa antiga, vamos. Ô, Trinca, quer estacionar lá pra mim, mano? Ontem eu já comecei a colocar o piso aqui, mano. Quer dizer, eu não fiz nada, né? Aquele gordinho que invadiu minha casa aí, descravizei ele. E ele tá aqui dentro da casa, deixei ele posando aqui hoje. Ô, seu porra, ela passa por cima do meu pé aqui, ô, seu animal. Tranque lá e deixa lá, Trinca. Fechou? Dá a chavinha já pra abrir. Aí, galera, o pisão, ó. Vamos tacar um piso novo aí. Tem que lavar esse piso, na real. Ó, ontem os piados avacalharam, o morcego e o gordinho, cara. Entraram aqui, ó. Ferraram com a minha parede, mano. O gordinho, inclusive, galera, deixei ele trancado no quarto. Eu vou soltar ele, senão ele vai morrer sufocado ali. Carlinhos, como é que você teve parede deixando ele aí, cara? Eu penso assim, né? Xiii. O gordinho tá dormindo. Menino. Que cachorro. Seca. Vamos já ouvir da água na cara. Pega ela na água, né? Meu, o gordinho tá capotado. Vem. Tá cheio de palhaço desenhado no braço. Meu, cara. Porra, ué. Que cadeia, sabe, que fizeram isso aqui? Meu, acertou. Pô, o gordinho ali, o bocabralho, cheio de desenho nas costas. Ih, massa. Vamos ver o desenho que eu achei aqui nas costas também. Olha aqui. Que porra, essa é um diabinho? Acho que é um diabinho, mano. Isso aqui é feito na cadeia, né? É. Acho que ele foi preso. Eu acho que foi. Pai, taca, taca na cara. Pode dar, né? Só acordar, rapaz. Acordar, se é hora de dormir. Ô, gordinho, te deixei dormindo aí tudo. Vamos acordar, vamos lá fazer o piso lá, cara. Ô, o piso tá tudo docado lá, cara. Sacanagem, já vou ser aí, cara. Sacanagem. Você fez ontem de vir aí na minha casa, entrar aí com aquele vagabundo, aquele Douglas. Porra, tô tirando o meu, né? Não, pode levantar a gordinha. E deixar trancar aqui. Vamos trabalhar, vamos. Que bom que eu deixei aqui num closet, ó. Tem até banheiro aí, ó. Tem até banheiro ali, né? Ô, vamos, vai. Fica sacanagem comigo. Pega a roupa, pega essa camiseta, ó. Veste camiseta aí, gordinho. Vamos trabalhar, vamos. Vamos, gordinho. Vamos trabalhar, homem. Pelo amor de Deus, cara. Vai, vai, desce. Terminar aquele piso lá, tá tudo docado lá, cara. Bom, família, já vou jantar pra você aqui, ó. Não, não sei se você tem dói desse gordinho, não. Entrou aqui na minha casa ontem. Pichou meu muro. Eu não fiz nada, mano. Esse cara, eu nem conheço esse cara aí. Mas eu acompanhei lá no canal do Douglas. Parece que ele fez a casinha da árvore do Douglas lá. Pegar, pegar, pegar leve com ele. Eu não vou pegar, não, mano. O cara veio aqui, fez merda, ó. Pintou tudo o meu muro aqui, ó. Olha aqui. Tá, mas isso aí eles pisaram em cima, cara. Não era pra tá assim. Falei que não podia pisar. Bate aqui, pega uma pedrinha aí, vamos lá. Ó, como é que vai ficar assim, mano, ó. Ah, eu falei que não podia pisar. Por que pisaram em cima? Caraca. Meu Deus, mano. Eu vou ficar com essa vassoura aqui, ó. Se você fizer cagada hoje, mano, eu vou quebrar esse pau na tua cabeça. Foi eles que fizeram. Eu falei, não pise em cima, pisaram em cima, mano. Eu acho que não, cara. Ele não sabe fazer, cara. Você viu que eu acho, né? Então, por que tu não fez, então, cara? Por que tu não fez, cara? Por que tu não fez, cara? Por que tu não fez, cara? Eu falei pra não pisar em cima, cara. Eu não fui fazer. Eu vou ficar aqui só de olho hoje, cara. Ô, aquele pintor lá vai vir? Vai, cara. Será que vai? Eu vou dar uma paulada nesses piais que vão fazer um mutirão aqui na frente da minha casa já, cara. E aí, mano? O que tu tá fazendo aqui? O que que te chamou aqui? Ó. Onde eu tô me olhar com essa cara de News Retson, ó. Seu porra, vou te trazer um pouco a churra pra arrebentar vocês. Ai, 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 ai. Tá falando aí, né, gordinho? Vai trabalhar no pisô, homem. Meu Deus, cara. Hoje eu tô no veneno, pisado. Se você ficar perto de mim, eu vou quebrar isso aqui na cabeça de vocês. Tô no veneno, cara. Caraca. Ô, eu tô estressado hoje, cara. Um palito pra quebrar um hoje. Dois palitos pra mim. Esse aqui, ó. Na cabeça de um piazinho hoje. Coitado. Tô fazendo um mutirão aqui na frente da minha casa aqui. Quebrar um hoje, cara. Tchau. 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 Tchau.